Meu, vai martelar o Júnior aí, cara. Olha lá, chegou atrasado lá. Chegou atrasado pra obra lá, cara. Ô, vai quebrar essa matatrinha. Olha que pé feio, cara. Meu, 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 cara. Deu quantas marteladas nesse dedo. Ô, bigode, vai cair a árvore lá, cara. Meu, tá doido, cara. Vai cair a árvore, cara. Essa aqui não aguenta, tá? Não aguenta, sim. Tem muita gente lá em cima, cara. Vocês não podem ficar gritando e ensando. Vai arrumar confusão, cara. Não, 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 vai que... Bigode, vai quebrar a madeira ali, cara. Vai quebrar. Olha, olha, o arquiteto ali, ó. Tá só olhando, meu. Arquiteto de merda, né? Meu Deus, ele vai atirando em nós. Ele vai atirando em nós. Ele vai atirando em nós. Não, não, não. Olha, Zílio, não venha. Não venha, Zílio. Não venha. Vai de graça. Olha onde que ele atirou aqui. Meu, caralho, essa porra. Batia a cabeça, já. Meu, hoje. Ô, eu vou te ver, eu vou te falar, cara. Vai, cair de bigode, cair de bigode. Não, não, não. Não, sem briga. Ó, olha aqui. Não, não vai que essa porra. Ô, sem briga. Sem briga, nós vamos arrumar confusão. Para, Zílio. Nós vamos arrumar confusão com o Zílio. Nós vamos arrumar confusão com o Zílio. Para, para, para. Não grita, gente. Não grita, não grita. Acerta o pé nele, vai. Meu Deus do céu. Caralho, perdeu. O quê? Pegou onde? Acertou lá na... Foi lá na casa dela. Não foi, bateu no mundo. Onde está? Ô, Zílio, você já chega atrasado, ainda já chega arrumando confusão, cara. Ele perdeu. Ó, você já perdeu o bagulho, cara. Ele perdeu. Vamos focar no vídeo, velho. Eu nem sei se eu fiz no começo do vídeo. Será que eu fiz no começo do vídeo? Ô, galera. Começando mais um vídeo aqui. Confusão, confusão. Mas vai sair a casinha. Prometo para vocês que vai sair a casinha. Tem que pegar madeira? Você está aí. Parece que está de férias, cara. Pega madeira, Zílio. Nós estamos aqui para trabalhar, né? Só para vir querer dormir na casinha. Nós sem vergonha. Aí, ó. Ô, arquiteto. Pega lá madeira. Hoje nós estamos trabalhando na harmonia. Olha, ele está atacando ainda, cara. Ele atirou aqui aonde? Vai trabalhar o pé feio. Mostra o pé feio. O Esmigo está tirando o bagulho aí, ó. Cadê? Cadê o bigode? Meu, o caracentão passou do meu lado aqui, cara. Olha o tanto, cara. Pega ali a madeira e vai. Vai trabalhar, cara. Esse cara cai em cima de ti. Tu já pensou o que acontece? Meu Deus, cara. Oi, eu tenho que sair aqui de baixo. Pega ali, ó. Tem que pegar madeira ali. Ô, gente, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar de grito. Vamos parar de grito e trabalhar. Vai. Foca na obra, cara. Isso aqui nem salão de beleza para ficar conversando, não, filho. Então vai, Júlio. Passa madeira para ele. Passa madeira para ele. Pega aí, pedreiro. Júlio, ele vai cair em cima de mim, galera. Essa madeira vai ceder, cara. Ô, bigode. Essa madeira vai ceder, vai cair em cima de mim. Vai. Mas, meu, se isso aqui tá esmandido, você vai virar papinha, gente. Ô, amigo, sobe e vem trabalhar, cara. Vamos trabalhar, né? Você chega muito atrasado e ele quer trabalhar. Ah, eu sou o patrão agora, né, velho? Eu tô traçado com o velho. Nossa, Viado. Olha só um tanto. O quê? Ali, eu joguei aqui em cima. Cadê? Aqui, porra. Meu, cara. Olha o que o bigode fez, galera. Ô, bigode. Você vai tirar tudo aquilo ali, cara. Você não vai perder. Olha só. Pô, é tudo. Caralho, velho. Meu, olha o tanto, cara. Você quase furou o pé do pedreiro. Atravessou, cara. Atravessou o cadeiro, viado. Vai trabalhar, Pedrinho. Eu tô esperando a treina. Eu queria espetar ele pra ver se murcha. Ô, Zmig, você subiu pra conversar ou pra trabalhar? Ô, tem alguma coisa furando meu cu, cara. O que que é isso? Manda a treina aí, mano. Ô, meu, Guadirinho, não quer pegar a treina. Para de gritar. Não grita. Não grita, não grita. O que que o Zmig falou? Ele queria furar o pedreiro pra se murchar. É bullying. É bullying. Ô, Pedro, o que você tá fazendo? O Zmig falou que o apelido do pedreiro é gás hélio. Galera, essa obra nunca vai sair, mano. Eu só tô com os piores pedreiros do mundo aqui, tá ligado? Os piores. Eu juntei tudo o que é de ruim na cidade e pus aqui pra trabalhar nas minhas construções, cara. Tudo o que é de ruim na cidade eu juntei aqui pra trabalhar na minha casa, cara. Galera, eu vou subir um pouco aqui. Meu, o que que é isso aqui? Eu morava debaixo da ponte. O que que você tá fazendo aí, Pedrinho? Mas não pisa assim, viado. Ô, não pisa. Se o bagulho tá aguentando o mar, você aguenta tudo. Se aguentou o mar, aguenta mais. Pô, mas tá todo mundo em cima da árvore, tá aguentando, cara. Tá aguentando a árvore, é forte. Onde você tá indo, Zmig falou? Meu, ele vai cortar ali, velho. Você vai cair na cara do vizinho lá, cara? Eu, cara, quase caí na imagem. Olha a cara do bigode. Sem briga hoje. Sem briga hoje, senão ele vai arrumar um poucozão. Olha como é que eu tô aqui, acho que é trabalho, ó. Meu, cara. Ô, vai ter que cortar lá embaixo. Olha ali o dia que chama. Vai ter que cortar lá embaixo. Vai cair de lado ali, ó. Meu, ô, Marco. Marco, vai ter que cortar lá embaixo, senão vai sujar a casa do vizinho. Não podemos arrumar briga, só. Corta lá embaixo que é melhor. Tá. Então aguenta aí, aguenta aí. Mas onde você vai, meu amigo? Eu vou colocar essa aqui agora. Mano, ele tá achando que ele é o Conde Zila. O Conde Zila. Nossa, engeraiado que fez, cara. Ô, Júnior, pega meu celular e deixa eu descer aí, cara. Folha caindo, danada. Se desliga aí, ele vai cair assim, ó. Bom, galera, eu não sei se essa obra vai sair, mano. Mas a nossa intenção é construir e terminar a casinha da árvore hoje. Vocês viram que é bagunça, né? Igual eu falei pra vocês. Eu juntei tudo que é de ruim na cidade, mano. Tudo que é de ruim, ó. O Júnior, bigode, esmigo, todo mundo, mano. O pedreiro, os piores da cidade estão construindo minha casinha da árvore, mano. Mas vamos ver se vai sair, né, galera? Deixa o likezão, fortalece nós, porque o nosso projeto aí tem que sair, cara. Meu, já me sujei tudo aqui, cara. Pô, você tem que cortar aqui embaixo, que senão vai sujar a casa do vizinho lá, cara. Vai arrumar confusão. Vocês viram que a casinha da árvore é muito forte, mano. Ela já aguenta o Marco lá, o esmigo e o bigodinho. Tava todo mundo lá em cima, cara. Só o Marco já vale pra uns 10, já. Ô, Marco, tá dando certo aí, cara? Meu, vai cair a madeira, cara. Olha lá, galera, ó, nossos pezinhos ali tudo, ó. Meu, vai dar certinho, mano. Pensa numa casinha top, galera. Pensa numa casinha top. A gente vai pintar, vai botar luz, vai fazer tudo nessa casinha, mano. E quem sabe alguém não mora nela, né? Mas o pé do goiabe é forte, cara. O quê? Eu precisava morar nessa casinha. Mas por quê, cara? Porque eu tô mais necessitado, eu tô morando no barco mesmo. Meu, calma, relaxa que... Olha que o esmigo tá lá, vem lá no topo, cara. Meu. Galera, deixa o likezão, fortalece nossa casinha aí. Galera, a gente sujou muita casa do vizinho ali. E ela veio reclamar, cara, meu. A gente vai tentar segurar a obra com um negócio desse aqui, cara, ó. Um lençol. Seguinte, mano. Meu, o que você tá fazendo aí, pedreiro? Meu, cara. Vamos tentar segurar com o lençol a sujeira aí. Ô, esmigo, tenta segurar de um lado ou ele segura do outro? Segura um de cada lado, cara. Vou ficar aí embaixo aqui pra mostrar pra vocês qual que é a nossa ideia, galera. Como a gente tá cortando a madeira, a sujeira tá caindo tudo pra casa dela. Porque o começo da arvinha tá dentro da casa dela aqui quase, tá ligado? Então a gente vai colocar um lençol pra tampar tudo aqui, porque a sujeira da madeira tá tudo indo pra lá. Meu, será que vai dar certo esse lençol? Ô, cuidado, ia lá na rede aí, cara. Vai levar choque. Vai levar choque, galera. A gente tá fazendo um bagulho com lençol aqui, cara. Ei, aqui, ó. Ô, bigode. Só no celular, ó. Tá só no celular, cara. Ó, eu vi tu guardando, cara. Sim, agora eu vou tampar. Ajuda aí, ajuda aí. Não dá pra segurar aí. Vai, 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 vai. Jura aí mesmo, bigode. Ó, só falta aquela madeira pra cortar, galera. Só que a sujeira vai tudo lá. A mulher retulamou, então a gente precisa segurar a sujeira. Meu, né, já começou a arrumar confusão com os vizinhos. Já tá virando uma loucura aqui, galera. Mas é um griteiro, cara. Eu não sei, eu vou ter que mandar todo mundo embora. Contratar prendereiro de verdade, pintor de verdade, carpinteiro de verdade. E fazer a obra quietinho. Mas é que, tipo, a gente tem que trabalhar também, né, galera? Meu, cara. Será que adiantou aí o lençol? Deixou, adiantou. Vou botar em pra lá, gente. Adiantou? Ô, amigo, deu certo? Tá dando aqui. Então vai, vai, corta esse trem logo, cara. Corta esse trem. Ô, pedreiro é... Meu Deus, cara, é pedreiro devagar, velho. Meu, galera. Eu não sei o que ele tá falando de sujeira. Olha o que ele fez no carro aqui, ó. Construindo a casa deles. Vai sair, galera. Vai sair a casinha, mano. Pô, galera. Começou a mostrar o chão da casinha aqui, Bigode. Agora já tem até o chão aqui, o piso. Ô, mas nós tá arrumando confusão todo dia, né? Não, mas é muito friozinho, mas friozinho. É, mas esse pau aí não dá pra confusar muito, porque ele tá só com dois preguinhos lá. Ô, Bigode, tá com dois preguinhos e pau. E o Cê tá pulando aí em cima por quê? Ah, mas eu tô no pau firme aqui. Olha o esmigo ali. Eu também tô no pau firme aqui, ó. Ah, eu tô no pau firme. Você tá onde, seu chuchinho, Júlio? Não, aqui, ó. Só a cabecinha. É que ele falou que tá no pau firme. Você falou, Bigode? Tá no pau firme. Tá só a cabecinha, Júlio. Ah, eu tô no pau firme. Ah, eu tô no pau firme aqui. Ah, mas o que é o começo? Cara, mano, tá entregando. Esse pedreiro tá meio, tá meio com a mão virada, cara. Não, por isso que tá com o próprio desse tamanho. Isso é uma pedreira. Olha que o esmigo tá ali, Júlio. Olha lá, mano. Olha só onde que eu tô. Dá uma olhada pra trás. Olha, o esmigo tá pendurado num galho que parece meu. Ô, esmigo. Olha esse galhinho. Olha, ele vai cair em cima de um galho do tamanho da perna dele. Ô, esmigo. Se você cair, você cair. Você vai cair em cima de mim, sério? Sai daí, esmigo. O que que você tá... Onde que você tá descendo, hein? Olha, galera. Virou o chãozinho da casinha aqui já, mano. Agora tá saindo o chãozinho, né, bigode? Deixa eu subir aqui no chão também. Meu, acho que... Deixa eu ver. Tá firme, tá firme. Amanhã falou que vai chamar a polícia, cara. Ah, azar de chamar, tá vendo quem tá... Pô, mas esse aqui não vai ter... Olha aqui, ó. Tem que fazer um... Essa madeira é melhor nós trocar ela, cara, que ela tá ruim. Vou usar uma travessa aqui, ó. Vou usar uma travessa aqui embaixo, ó. O que que você tá fazendo? O Júnior tá passando por debaixo de mim aqui, cara. Que louco. Onde você tá indo, cara? Ô, patrão, vou botar aqui uma travessa aqui pra segurar. Então bota, bota, bota. Vou botar, vou botar. Ô, galera, meu, olha o jeito que eu tô aqui, cara. Segurando um galho aqui, outro galho ali. Tá meio estranho esse negócio aqui, cara. Tá meio estranho, galera. Meu, o que tá me mantendo aqui em cima, galera, é esse tronco atrás de mim, tá ligado? Eu tô aqui, ó. É esse tronco atrás de mim. Só conversa errada, cara. Só conversa errada. Esse tronco... É verdade essa casinha, ó. Esse tronco atrás de mim foi fora, mano. Vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vocês vão acompanhar o fim da casinha, demorou? Tamo junto, heróis. Valeu, tchau. 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 Tchau.